Mais inclusão, equidade e direito de escolha. Esses são os pilares da Política Nacional de Educação Especial lançada pelo governo federal. Mais de 1 milhão e 300 mil estudantes com algum tipo de deficiência devem ser beneficiados. Cíntia tem dois filhos autistas, um de 8 e outro de 3 anos. O maior já vai para a escola. Inclusão escolar é dar o direito a todos, sem exceção, acesso à aprendizagem e educação. Independente das características e particularidades da criança. Para atender melhor os filhos da Cíntia e outros 1 milhão e 300 mil estudantes com algum tipo de deficiência, o governo lançou a nova Política Nacional de Educação Especial. A ideia é uma educação equitativa e inclusiva. Além disso, a família vai poder escolher o sistema de ensino mais adequado aos filhos. A PNE fortalece o direito de escolhas, o direito de escolha da família. Temos o dever de oferecer aos cidadãos a opção de escolarização em escolas regulares, escolas especializadas ou escolas bilingues de surdos. A adesão das escolas à nova política será voluntária e elas vão poder receber apoio do governo para adequar as instituições e preparar os profissionais para atender os alunos. A ideia é valorizar as diferenças. Estamos certos de que milhares de estudantes que fazem parte do público-alvo desta política, se bem atendidos em suas demandas, poderão desenvolver suas potencialidades e torná-los tudo o que são capazes de ser. Também está prevista a Política Nacional de Educação Bilingue de Surdos, voltada a estudantes surdos, surdos cegos e deficientes auditivos nas escolas bilingues, em que há um professor que ensina a língua brasileira de sinais, ou nas classes inclusivas, onde há o intérprete da Libras. A ideia é fazer com que a Libras chegue a todos. Quem sabe o dia não possamos conversar todos na língua brasileira de sinais.